Olá, assinante da NET! Estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a participação muito especial da amiga Alba Caldas. Seja bem-vinda, Alba. É um prazer tê-la aqui na nossa programação do Visão Geral. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo. E obrigada pelo espaço também. Alba, eu estou vendo aí que você está fazendo um trabalho de excelência aqui em Anápolis. É uma ação social nesse momento de crise que as pessoas estão passando. Fala um pouquinho para nossos assinantes da NET. Qual é essa ação? Então, a Rede Cooperana é um projeto novo que nós criamos agora, eu e alguns amigos. Vendo essa dificuldade das pessoas que elas estão enfrentando agora, perdendo seus empregos. Então, a gente vê nas ruas as pessoas pedindo bastante ajuda, né? E a gente só se solidarizou com isso e a gente buscou dentro do projeto Rede Cooperana arrecadar doações das pessoas para a gente poder comprar cestas básicas e entregar em bairros periféricos para as famílias mais carentes mesmo. Então, esse projeto a gente está fazendo ele online. As pessoas podem doar através de um site que é dentro da benfeitoria, uma plataforma de doação. As pessoas podem encontrar a gente no Instagram. Podem também doar alimentos, podem doar cestas básicas também. Nós estamos recebendo lá na Jungle House Estúdio de Tatuagem, lá no centro. A gente está recebendo lá. E aí, assim que acabar essa campanha, que é a primeira meta só do projeto, né? Que é arrecadar 150 cestas básicas. Na outra semana, a gente pretende já reunir os padrinhos e as madrinhas desse projeto para fazer as entregas. Olha, hoje a gente vê que o mundo está numa crise econômica. Está sendo difícil para você arrecadar esses alimentos? Sim, está sendo bem difícil, mesmo porque é um projeto recente, novo. Então, a gente ainda está lutando por espaço nas mídias. A gente está lutando para ganhar a confiança das pessoas, né? E isso é muito importante, ter espaços assim, para a gente poder falar sobre o nosso projeto. Porque é um projeto muito bom, é um projeto importante. Eu tenho experiência na área do terceiro setor. Eu trabalho como assessora de comunicação na PAI. E, assim, o pessoal que trabalha comigo também é um pessoal que está muito disposto a ajudar. E a gente precisa desses espaços para estar divulgando o nosso projeto, para a gente estar arrecadando esses cestas. É, como você me falou no início, eu esqueci de apresentá-la. Quem é a Alba Caldas? Fala um pouquinho para nós. Bom, eu sou publicitária, graduada. Sou assessora de comunicação e marketing da PAI Anápolis há quatro anos. Eu sempre trabalhei dentro, na cidade de Anápolis, um pouco com cultura. Sempre estive envolvida com projetos desse estilo. Então, assim, é algo que eu gosto muito de fazer e eu tenho muito prazer em fazer, que é trabalhar com o terceiro setor, que é trabalhar com ONGs. Então, assim, é o que eu mais gosto de fazer mesmo. Que coisa boa. E como está sendo feita essa seleção, para você selecionar essas pessoas que estão precisando? Então, no Instagram da Rede Cooperana, a gente está divulgando para as famílias e para quem conhece famílias carentes que entram em contato com a gente. Vou deixar meu WhatsApp também para as pessoas poderem entrar em contato. O meu WhatsApp é 982303525. Você pode entrar em contato no WhatsApp diretamente comigo. A gente faz o cadastro dessas famílias. A gente tem um assistente social que está nos apoiando também com isso, com esse cadastro. Entendi. E, assim, a gente finalizou a campanha. Vamos fazer um mapa da cidade onde estão os bairros mais periféricos. E a gente vai selecionar, através de parceria com escolas municipais, a lista das famílias que estão mais precisando naquele bairro. Então, essa campanha, por exemplo, a gente vai arrecadar, vai comprar as cestas e vai marcar um dia dessas famílias estarem indo até essa escola para buscar as cestas. As que estiverem cadastradas, né? Certo. E aquelas que, por exemplo, alguém está nos ouvindo aqui agora, está nos vendo aqui agora, e aí o que acontece? Está precisando de uma cesta. Aí, como que ela deve fazer? É o mesmo sistema ligar naquele telefone? Isso. Ela pode entrar no WhatsApp ou me ligar no meu celular mesmo. Ou pode também, através do Instagram da Rede Cooperana. Vocês podem seguir a gente na Rede Cooperana, no Instagram, e mandar uma mensagem. Que a gente vai fazer um cadastro breve e a gente vai combinar direitinho o horário para entregar as cestas. E você vê hoje, assim, você falou para mim que seria 150 cestas que vocês estão... É a pretensão de vocês? Isso. A pretensão, a meta da campanha que a gente estipulou era de 150 cestas básicas. Mas nós não estamos conseguindo ainda... A gente conseguiu arrecadar até agora cerca de 10% dessa meta. Só 10%? Só 10%. E a campanha acaba dia 31 agora. E depois disso? Depois disso, a gente vai lançar outras metas e vai começar outras campanhas. A gente está tendo apoio de padrinhos e madrinhas da cidade, assim, que abraçaram a causa e estão divulgando, nos ajudando com essa divulgação. Certo. E outra coisa importante de falar também é que as famílias que estão assistindo a gente, que estão passando por dificuldade, precisando de alimento, pode procurar a gente que a gente faz campanhas emergenciais. Então, se, por exemplo, a família me pedir, eu vou lançar uma campanha emergencial no Instagram, a gente vai atrás dessas cestas e já vai entregar para as famílias o mais rápido possível. Entendi. Eu deixo para você, porque muitas vezes a gente está aqui e eu deixei de falar alguma coisa, faz aí suas considerações finais, vê aí o que você está precisando neste momento. Passa para os nossos assinantes da NET, por favor. Então, pessoal, eu peço a vocês, é um apelo, que vocês toquem o coração e venham as pessoas que estão do lado, venham as pessoas que estão na rua, que estão precisando. A situação está difícil para todo mundo, mas, felizmente, nós temos alimento, nós temos nossa casa, nós temos um teto sobre nossa cabeça. Então, assim, se vocês se tocarem com essa campanha, nos ajudem, nos ajudem. Se você não tem dinheiro, ajude divulgando, ajude seguindo a rede no Instagram, ajude falando com seus amigos para divulgar. A gente precisa muito de parceria nessa questão da divulgação, porque a gente não tem nenhuma verba para investir. A gente precisa de espaços para falar sobre a rede, né? E se você se sentir tocado, por favor, procure a gente, entre em contato comigo, a gente está aceitando todo tipo de ajuda. Vamos reprisar o telefone bem devagarzinho de novo? Então, é o DDD 62, é 982 30 35 25. Meu nome é Alba, tá, gente? Pode me chamar lá. Alba, foi um prazer recebê-la aqui. O canal 14 está de portas abertas para vocês. Uma ação, uma ação, assim, que realmente a gente vê que no momento certo que você está fazendo, né? Ainda vai dar continuidade a isso. Eu te agradeço muito. Deixo aqui aberto, a agenda está aberta para você. Muito obrigada. Agradeço demais. Agradeço também a você, assinante da NET, que esteve com a gente, pela sua audiência qualificada. Até a próxima. 2378. Transcrição e Legendas Pedro R. Legenda Adriana Zanotto